Não Vai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Seja feliz, adeus. Nada dura eternamente, tudo na vida é ilusão. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria o dia da separação. Não, não foi surpresa para mim, porque tudo na vida tem fim. Eu esperei com resignação o triste dia da separação. Vai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Seja feliz, adeus. Vai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Seja feliz, adeus. Nada dura eternamente, tudo na vida é ilusão. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria o dia da separação. Não, não foi surpresa para mim, porque tudo na vida tem fim. Eu me esperei com resignação o triste dia da separação. Vai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Seja feliz, adeus. Vai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Seja feliz, adeus. Seja feliz, adeus. Seja feliz, adeus.